Oi! Oi! Tá entrando no ar o Globo de Ouro versão 89. Tá quente, hein? Tá quente, tá tudo novo, né? Scenário novo, apresentador novo, só tu que é velha. É verdade, eu tô velha, né? Depois a gente fala disso. Guilherme, tá muito cheio, onde é que a gente vai sentar? Não tem lugar, vou ter que ir embora. Bom, todo artista tem que ir a um de boca, né? Isso, verdade. Ali, ó. Ali, ali. Aqui. Tá bonitinha ela ali, ele é legal, né? Aqui. Peraí. Vou sentar do lado daquele metaleiro ali. A gente bate um papo com o metaleiro. Vamos lá? Dá licença aí, meu. Licença. Que mina aqui. Vamos sentar aqui do lado, tá? Tudo bom? Você é paulista, meu? Tô. O que você quiser, velho? Vou te perguntar um lance aí. É? Tu é meio heavy metal, né? Eu sei que heavy metal tem um gosto meio peculiar, né? Qual o teu tipo de música aí? Meu amor, tem o telefone aí tocando pra você? Só que assim na minha. Vem cá, você tá vendo que o Globo de Ouro agora tá novo, o cenário novo e tal, gostou? Aqui, novo? Isso aqui tá um lixo, meu amor. Pô, cara. Tudo bem, tudo bem. Você pode até não gostar, mas tem as atrações, né? Agora, por exemplo, vem a Ritalia aí, que todo mundo gosta da Ritalia, né? Você gosta da Ritalia? Eu gosto disso. Você é bolero, né? A Ritalia é uma roqueira. Não, eu não tô nessa. Meu negócio é ser gay, bom jovem, entendeu? Uma coisa mais leve, meu. Pesado. Pesado, pesado. Não gosto de bolero, essas coisas de Rita, que mal, meu. Não. Vem aí. Mas vamos chamar a Ritalia pra você ver de repente. Gostou? Peraí, meu. Não, inclusive eu tava querendo dizer pra você o seguinte, que a sua mina já era, meu. Ia lá. Já era? Isabelzinha. Então vamos chamar a Ritalia, né? Vamos. De repente você gosta. De repente você gosta. Ritalia. Doença de amor. Só cura com o outro. O meu coração precisa paixão, se não bate fogo. Me disfarço bem, cantando baixinho. Olhando pro céu, impossível alguém se sentir sozinho. Vou subir numa montanha bem alta. Vou chorar, gritar, xingar até ficar exausto. Se perder mais um jogo e outro amor, é sinal que a sorte me deixou em cheque mate. Livre outra vez. Livre outra vez, no xadrez. Muito tipo necadrez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Shalalala, shalalala, sha-la-cha-cha-cha-cha-la-la Vou subir numa montanha bem alta, ou vou chorar, gritar, xingar, apontar, ficar ressalta Se perder mais um jogo e outro amor, é sinal que a sorte me deixou em cheque mate Livre outra vez, no xadrez Shalalala, shalalala, sha-la-cha-cha-cha-cha-cha-la Shalalala, sha-la-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-la Shalalala, sha-la-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Tiá, 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 tiá Tchau, tchau, tchau.